Música Olá amigos, hoje dia 8 de julho, sábado, iremos para as previsões do dia. Vamos ver o que o povo cigano nos diz no dia de hoje. No dia de hoje, principalmente nós mulheres, temos que abrir um pouquinho o nosso olho para incomodações e para não ter brigas ou discussões, porque elas podem atrapalhar bastante o nosso dia, tá? Também, de repente, rever se a gente está com o nosso espiritual numa energia positiva, se a gente está valorizando o nosso espiritual. Alguns problemas também estão vindo porque a gente está deixando quem nos cuida de lado, tá? Se você ainda não é inscrito em nosso canal, convido a se inscrever. Nossa página do Face é Mãe Michele da Cigana e em nosso site você encontra todas as informações e telefones da casa. É magiacigana.net Música 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 Música